Esté, Esté. Ela tem apenas dois aninhos, mas desde o diagnóstico de hidrocefalia, as idas ao Hospital da Criança no Distrito Federal são frequentes. A mãe conta que os voluntários que trabalham aqui tornam o tratamento da pequena mais leve. Eles ajudam bastante, a gente pede orientação, eles dão... Eles sempre tratam a gente com educação, são super... nota 10 pra eles. Sibeli é uma dessas voluntárias. Depois de se aposentar, decidiu procurar uma atividade assim. A ideia era ajudar, mas foi ela quem saiu ganhando. As crianças fazem muita diferença na minha vida, sabe? A gente sai mais leve, a gente sai daqui recompensado. Outra pessoa que tem história para contar é Juliano, voluntário desde 2011. A atividade fez tão bem a ele que hoje é diretor de gestão de pessoas de uma organização que cuida de crianças com câncer. Todas as vezes que eu venho aqui, para mim é como se fosse a primeira. Eu acho que você se torna uma pessoa mais... De uma maior empatia, você consegue se colocar mais no lugar das outras pessoas. Você começa a questionar se realmente tudo aquilo que você está passando, às vezes uma dificuldade, realmente tem o tamanho que você dá para aquele fato. E as pessoas estão realizando cada vez mais trabalho voluntário. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amorça de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Em 2017, 7 milhões e 400 mil brasileiros com 14 anos ou mais disseram fazer alguma atividade voluntária, ou seja, 4,4% da população. Segundo a PNAD, quanto maior o nível de instrução, maior a taxa de realização desse tipo de trabalho. 2,9% das pessoas com ensino fundamental incompleto realizaram atividade voluntária no ano passado. Já entre as pessoas com superior completo, o percentual foi de 8,1%. E as mulheres desempenharam mais esta função do que os homens. A pesquisa do IBGE também mostra que a realização de afazeres domésticos cresceu e que esse aumento foi mais intenso entre os homens. Ainda assim, as mulheres desempenham mais esse tipo de trabalho. Outro destaque foi na taxa de realização de cuidados de pessoas. Um aumento de 8 milhões de cuidadores de outros moradores do domicílio ou parentes entre 2016 e 2017, totalizando 53 milhões. Para as mulheres, essa taxa foi de 37%, e entre os homens ficou em 25,6%. Houve um aumento, sim, de homens realizando afazeres domésticos e cuidados, principalmente homens filhos e cônjuges, homens de 14 a 24 anos, mas em intensidade de horas ainda tem uma diferença importante entre homens e mulheres e essa diferença não mudou de 2016 para 2017.